Câmera Privé, bate papo ao vivo sem censura. Use o cupom PRIVÉ no pagode e ganhe 10% de desconto para carregar na sua conta. Eu já sei que você está nas seguintes plataformas, além de estar no Câmera Privé, né, que tem as ordias que a gente falou. Todo dia. De a outra vez, todo dia. Café da manhã e janta. Já teve hoje ou não? Hoje não, foi só ontem. Hoje não deu tempo. Mas a noite vai ter. Não surupa porque eu acho que vou estar sozinha, mas... Não, mas você vai estar com um convidado diferente hoje. Tem mais o meu marido novo. Você vai estar no Câmera hoje, online? Eu vou estar lá, Júlio. Vai, legal. Posso ir, vamos, por favor. É legal. E já não, mas avisa que eu quero entrar pra ver. Tem o cupom já? Eu tenho, 10%. Ó, ela está no Privacy, no Only, no Camarote. É uma plataforma. Ah, é a sua. Que nós não temos. Legal. E tem o link no teu... Lá no teu All My Links. Sim. Você está no Telegram, tem VIP e tem o... O Free. O Free. Tem o Gratis lá. E no Câmera, que nem a gente já falou. E o Sony X também. Ah, está no Xvideos também? Uhum. Canal oficial? Sim. Malu? Malu Paz. Tá. No Porn... No Porn ainda não. Não. Só no canal dos amigos. Só no dos amigos. Vai me encontrar também. Mas em breve vai estar... Tem que monetizar lá também, né? Sim. Vamos aproveitar isso aí. Tem ou não tem leleco? Tem brinquedinho lá no seu conteúdo? E qual que é o seu preferido? Tem... Tem brinquedinho. O meu preferido é a minha varinha. É, eu digo que é a minha namoradinha. A varinha? Ela vibra só. Tipo, é a que você está lá na cabeceira da sua cama, assim. Sim. É, o que eu mais gosto. Ela te faz gozar... É que é uma gozada diferente. Eu digo, eu gosto muito na penetração. Mas a gozada da varinha é diferente. É outra gozada. Não adianta querer competir com ela, né? O Malu, mas olha bem, ó. Eu gosto da penetração, mas aqui é outro tipo de gozada. Olha a cara do menino. Prazer. Olha, Harry Potter. Você arrumou uma varinha. Tá aí. E a varinha consegue... Ela tá rosa, assim, mas enfim, eu corto o gozado. Tá rosa. A varinha consegue te fazer gozar em quanto tempo? Se você não segurar nada, assim. Ah, eu acho que já foi em um minuto, assim. Um minuto? Uhum. Vai, ia funcionar bem, caralho, mano. Não tem como competir. E aí vai, tipo... E aí vai, geralmente, vai uma atrás da outra. Vai a primeira, aí vai a segunda. Você tem orgasmos múltiplos? É. Sim. Qual que foi o máximo que você já teve? Ah, eu acho que foi umas três, quatro. Geralmente é essa... E na sequência? Na sequência. Dobrando o pezinho. Sim, treme o pezinho. Eu juro, quando eu vou gozar, eu sinto lá do dedão do pé. E aí parece que vem vindo, sabe? Caramba. E você tem isso gravado, tá? Sim. Aí, geralmente, treme a perninha. Isso é bom demais. Tem ou não tem menagem no seu conteúdo? Tem, muito. A todo tipo? Masculino, feminino, casais? Masculino, masculino, tem, tem sim. Eu fiz a minha DP vaginal há pouco. Tem DP? Estreou? Uhum. Já tá nos canais? Eu tinha medo, mas aí eu... Ah, todo mundo faz, os meninos fazem, dizem que é gostoso, né? DP vaginal. É dois na xereca, né? Sim. Mas você pegou dois galo de briga ou dois meia-cântica? É, era bem... Bem dançadinho. E foi tranquilo? Foi. E eles são bem resolvidos? E aí eu chupando o outro, então era três. Ah, você pegou três. Legal. Quase. Mas os que estão lá na... Mais um virava... Mais um era o gang, né? É. Mais um. Tá maluco, chega lá. Caralho. Você sabia que o Lúcio tá passando o pincel nela? O cara tá pegando a prima da mulher dele. Vem ver esse trote que a mulher descobriu e ficou pistola. Clica aí e vai lá ver.